Fala pessoal, estamos aqui na Moinhos, hoje para gravar um treino de costas, meu treino 2 de costas na semana, é um treino focado 100% em remadas e a gente tem um trabalho de bíceps ali também, tá? Primeiro exercício vai ser uma remada no banco inclinado, a gente já vai tá iniciando aqui, mostrando tudo pra vocês ao longo do processo, vídeo de treino como sempre, aquelas dicas maravilhosas, padrão, beleza? Acompanha até o final e já não deixa de dar o like logo no início e se inscrever no canal. Vamos iniciar então aqui o primeiro exercício, é uma variação de remada curvada, tá? Só que é uma remada no banco, então aqui a gente tira toda a pressão ali na lombar, porque a gente tá com o suporte completo do banco. E um detalhe muito importante, pra gente tirar a pressão da lombar, uma coisa que não pode acontecer durante a execução do exercício é essa hiper extensão de tronco. Então o meu peito, ele vai ficar o tempo todo encostando no banco e eu vou movimentar só os meus braços. Isso também vai gerar uma questão que é uma semiflexão de coluna, então eu não vou tá com a coluna reta, vou tá com ela semiflexionada. Com isso eu acabo reduzindo a questão da adução das escápulas e em função disso eu tenho redução ali da ativação de trapézio inferior e trapézio medial e romboides também. A gente acaba focando realmente só na extensão de ombros e grande dorsal é um dos músculos que exerce essa função, então é realmente uma remada focada muito no latíssimo, no dorso, da asinha das costas, beleza? Então basicamente isso, a primeira série de aquecimento, depois vão ter aí mais uma série de preparação e quatro de trabalho. E aí E aí E aí Foi aqui então uma série de aquecimento, uma série de preparação, tá? Próxima série vai ser com 45 cada lado, já vou contar com uma série de trabalho Provavelmente a gente vai até 55 cada lado aqui Mas aí vamos ver, trabalhar com 45 nessa, próxima série vai ser com 50 E aí eu vejo se eu vou manter em 50 para de trabalho ou 55 Bom, rolou já a primeira série de trabalho Foi com 50 Não vou aumentar para 55 Porque aí vai ficar na faixa de 6 repetições Esse exercício aqui é para manter tudo em 8 Então tem mais duas séries de trabalho Vão ser com 50 quilos também E aí é isso Passando aqui depois tem serrote E uma variação de remada também com semiflexão de coluna Mas aí na colher E aí E aí Isso aqui foi pela última série de trabalho Foi uma série com falha já Próxima série vai manter a mesma carga Vai ser mais uma série até a falha A diferença é que se na próxima for falhar com 6 repetições Fazer um rest pause ali Descançar 15 segundos Tentar mais duas depois Serramos aqui então o primeiro exercício Agora a gente vai fazer 4 séries de serrote A princípio é para manter na faixa de 12 repetições Mas o altero mais pesado daqui é De 12 não De 8 repetições Mas o altero mais pesado daqui é de 50 quilos Então Todas as séries vão ser até a falha E a gente vai vendo quantas reps vão saindo Bom Eu sabia que não tinha presílio Que tentar fazer nas horas assim Porque o máximo que vai aqui é 50 E 50 fica leve Então Vamos tocar com 50 todas as séries Fazer ali Até a falha Provavelmente as primeiras vão sair umas 15, 16 repetições Lá pela última eu vou estar fazendo umas 9 E aí Fazer ali Diga, 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 diga. O que é isso? O pessoal vai perguntar provavelmente da troca de base ali, que antes eu fiz com a perna inversa, agora fiz com a mesma perna de apoio da força, mas porque como estou tendo que fazer muita repetição, uma carga que para as costas não está alta, mas para a estabilização está, se eu ficar fazendo com a base trocada vai facilitar muito para eu não ter estabilização aqui na lombar. E aí se eu ficar fazendo com essa base assim, toda hora eu vou ficar dando tranco, vai acabar o treino, a lombar vai estar inchada para caramba, mas eu vou acordar com dor. Então basicamente por isso, assim eu jogo todo o peso na perna e é aquilo, mesmo conceito do primeiro exercício da remada no banco. Fazer a descompressão dessa região da lombar aqui, que o cara em pré-conta se pega e ferra a lombar, tem que ficar tempo de treino parado. E aí principalmente para o natural, que para reter massa muscular tem que estar com treino em dia, não adianta. Cuidado, terceiro exercício agora, remada baixa com triângulo com coluna semiflexionada. A ideia por trás da coluna semiflexionada é a mesma lá do banco inclinado, que é evitar a adução das escápulas para direcionar ainda mais para a grande dorsal, principalmente a posição mais baixa aqui. Por isso que além da coluna semiflexionada, a pegada neutra também, para trazer o cotovelo mais próximo ao tronco. Exercício bem avançado, vocês podem ver que toda a ideia do primeiro exercício era não ter qualquer pressão sobre a lombar. A ideia do segundo exercício, no momento em que eu comecei a sentir, troquei a base para jogar mais pressão na perna e na lombar. Esse terceiro exercício é um exercício que a gente permanece com a lombar o tempo inteiro em isometria, porque a gente vai estar o tempo inteiro assim, então o tempo inteiro é a lombar que está sustentando a carga. Então duas coisas, é um exercício que trabalha bem a lombar e é um exercício para avançados, porque precisa ter a lombar muito bem fortalecida, senão vai se lesionar. Eu vou executar, vocês vão ver que depois eu vou dar umas indicações sobre alguns cuidados que tem que se ter ao executar esse exercício ainda, que seja uma pessoa que se enquadre nesse nível de avançado para fazer. Então o detalhe que vocês puderam ver é que não tem qualquer tipo de balanço de tronco, diferente das semadas baixas, quando a gente passa com a coluna estendida. Normalmente tem ali, quando está chegando para a nossa falha, aquele balanço, aquele momento da flexão de quadril para forçar mais reflexões. Aqui, sob hipótese alguma, você pode fazer isso, porque a tua lombar vai estar exposta o tempo todo sustentando a carga. Então se tudo é tranco, vai dar o tranco 100% para a tua lombar que vai te machucar. Então de novo, exercício bem avançado, exercício de detalhamento. A gente não trabalha com carga alta nesse exercício, justamente por essa questão da lombar que você tem com isometria. E é um exercício que vai buscar detalhamento da porção inferior. Se é um exercício que busca detalhamento, só faz sentido tu executar ele. Se tu já tem costas bem construídas, e tu quer adicionar realmente só esse detalhe na porção inferior, fazer ela sair mais de baixo. Bruno, eu quero fazer a dor só sair mais de baixo, mas ainda não tenho costas bem construídas. Então foca nos outros exercícios de construção que vão fazer isso. Como remada livre e supinada, o próprio serrote que a gente fez nesse treino, e por aí vai. Gurizada, peço desculpas, tá? Depois que a gente finalizou ali a remada com o triângulo, teve mais um último exercício, que foi de bíceps, que a rosca é direto com barra W. Mas, tendo que encerrar o treino agora, nem consegui acabar ele todo, porque era para eu estar em casa às 4 horas, agora são 4h02, que a gente vai lá comprar umas coisas para o B. E a Ana já está nervosa aqui no WhatsApp, e aí eu não quero dormir no sofá hoje. Então a gente já vai zarpar, não vou nem conseguir finalizar o treino. E é isso aí, quem curtiu o vídeo, não esquece de se inscrever, dá o like, comenta o que está achando, feedbacks e dá para os próximos vídeos. É isso, foi!